e aí e fala galera do mal de galera galera tamo aqui no terceiro episódio resident evil village ou melhor a saga de itaun winters o brasileiro sofredor o homem para sofrer o último episódio a gente acabou fazendo esse enigma do labirinto o próximo tá na casa ben evento né mas só é disponível depois que tu fecha que tu acaba a casa ben evento beleza por quem gostou se inscreve no canal do leroizinho nós vamos jogar isso aqui até o final além dos outros conteúdos não de frente com leroi a gente faz entrevista com personagens de game vou deixar o link aqui entrevista com zumbi o primeiro zumbi de resident evil dá uma sacada se inscreve aí vamos nessa a gente parou aqui nós temos que ir para esse lugar aqui ó não é a casa de ópera é esse lugar aqui beleza para continuar o game play deixa eu dar uma olhada a gente tem que passar direto pela sala de jantar e para o pátio é isso mesmo correndo aqui passa pelo pátio essa cena do castelo é clássica né o saguão do castelo é bonito demais galera a gente vai sair para o pátio os bichos estão todos soltos por aí que eu não gastei de bala para matar esses bichos não precisa eles são muito lerdos meu deus a boneca de olinda rapaz essa boneca de olinda apareceu aqui acho que eu vim muito rápido galera não era para ela aparecer aí não na real mas vamos driblar ela de brô chegamos aqui ó nesse mapinha tu vai subir a escada e sobe rápido que a boneca de olinda acho que ela tá vindo aí e ela me largou de nada tá ali essa escrota e vamos aqui a chave da quarto dela inclusive e rapaz meu deus achava da encilhinha de ferro fora a porta maluco aqui vamos ter uma pequena fight com essa bicha aí ó com a filha da boneca de olinda a primeira coisa que você tem que fazer é interagir com essa parada aqui ó abre logo joga frio nela ela fica fraca e bala nela bala 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 aí tu dá um tempo ela tá do lado de lado atrai ela para o meio ela fica louquinha quando for cair nela ó essa lavanda ela vai subir quando ela subir de volta tu puxa de novo e pau nela vem aqui vem vem aqui vem vem pro meio vem vem pro meio do jeito que eu gosto abaixa de novo e bala na cabeça na cara dela toma uma rabiola essa bala de novo bora ela é bem facinho né galera essas filhas da dimitrês que elas são uns uns bestão né e eu tô só de pistolinha né aqui tu já tem a espingarda eu nem te recomendo gastar bala de espingarda nela deixa pro boss né a gente vai enfrentar a boneca de olinda vamos enfrentar já a boneca de olinda né vamos ver se já subiu ou não não né então quando não sobe tu fica aqui no meio ó só te liga onde é que ela tá pra ela não te agarrar por trás eu vacilei abri logo ó mesmo assim tu causa dano nela quando tu abre a parada quero que ela venha pra cá vem eu vou gastar bala de ator não vem vem aqui atrás de mim vem aqui no meio ó que eu vou pegar em cima da tua cabeça eu não quero morrer eu não quero morrer eu não quero morrer ah ainda deu um tiro de graça gastando bala né quando ela começa a ficar petrificada acabou galera boyzinha tranquila né e aí a gente vai fazer na próxima assada se precisa tá tudo azul aqui não tá tem coisa pra gente pegar tá aqui já e munição para parar não pegar tudo duas balas de espingarda bala de espingarda essencial porque nesse capítulo aqui a gente vai até um pouquinho depois da luta com a dimitresco nós vamos pegar a boneca de olinda hoje a vingança do brasileiro sofredor irmão o bicho já sofreu demais na mão da boneca de olinda e dessas filhas dela hoje a gente se vinga olha peraí peraí quebrar só para fazer o mal tem essa galvetinha aqui eu acho que acabou aí eu acho que ficou azul e isso acabou a gente vai entrar nessa portinha aqui fazer o puzzle dos sinos beleza beleza pura mas antes disso a gente pega mais uma máscara né do puzzle lá do centro é a terceira ou é a quarta é a não tem duas só achei que já era a quarta tô muito por fora tá azul vamos destrancar a portinha aqui ó ó a portinha vai dar no naquela parte de cima do do saguão do do hall principal né do castelo também entrando aqui aqui tu pode entrar de boa tranquilão não tem nada não tem bicho primeiro sino é esse aqui tá logo na bem na tua cara não dá pra perder o segundo sino ele tá aqui em cima aquele sino bem pequeno ali em cima tem que ir no tiro galera pronto 1 2 são 5 o terceiro sino ele tá ali atrás tu tem que acertar ele em movimento mesmo tem uma posição aqui mais legal pra gente acertar ele vamos ver se eu acerto de primeiro né errei boa garoto não precisa nem tentar acertar antes dele vir ó pronto acertei então 1 2 3 né o quarto sino tá bem ali ó eu tento acertar eu tentei acertar já com um tiro só galera mas não tem ângulo tu tem que acertar o lustre vai balançar na verdade né ó o lustre necessariamente tem que balançar e tu dá 2 tiros queria gastar só uma bala mas não deu e o outro tá lá fora ó tá vendo ele lá fora tu vai atirar e quebrar o vidro depois dá um tiro nele pronto já foram 5 vai abrir esse quadro ali ó vamos ver daqui de cima vamos ver melhor tutorialzinho do leroyzinho quem gostou se inscreve no canal leroyzinho vai fazer vários tutoriais vamos jogar muita coisa galera jogamos alex kid inteiro sniper ghost warrior vamos jogar muita coisa dicas do game pass o veroyzinho tá frenético gravando direto aí tem uma essa estante que tu vai quebrar acho que tem alguma coisa aqui algum recurso deixa eu ver ainda não tá azul né peraí 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 tem alguma coisa por aqui que eu esqueci galera que eu me lembro das partes principais mas é difícil lembrar de cada gavetinha de cada parte que tu tem que explorar tá aqui quinze bala de pistola maluco isso aqui eu não podia deixar passar né quinze bala é muita coisa nesse jogo vamos seguir o game play a gente vai agora se eu não me engano nós vamos pro telhado do castelo tem uma erva aqui ó depois que tu passa ó ficou azul vambora agora vem os bichinhos que voam são bem chatinhos né mas eles são super fracos só economiza um pouco das balas de espingarda porque tu vai precisar pra matar a boneca de olenda vamos lá vamos lá quebrar as paradas tudo não tem nada aqui mas tem coisa por aqui que eu me lembro cadê o bagulho não maluco não é pra tu descer não tá vacilando meu parceiro não é aqui aqui atrás tem um bagulhinho esse infeliz vai levantar né levanta logo tira na cabeça morreu infelizmente tem que matar ele esse porno porque tem uma chavinha pra tu abrir as mesinhas aquelas mesinhas trancadas aqui é interessante aqui é interessante tem um mapinha que te indica um tesouro aqui dentro do castelo vamos olhar ele aqui pera ai mapa do tesouro beleza ele te indica o caminho é bem confuso e ta em inglês né galera tesouro, treasure, dungeon, kitchen o caminho é pela cozinha vou mostrar pra vocês aqui cadê o mapa não abre agora o caminho da cozinha mas assim que abrir eu vou mostrar na primeira vez que eu joguei eu penei muito pra achar esse tesouro pra sacar por onde eu ia né agora ta tranquilo vai ser safe porque que esse bagulho ta vermelho ainda eu acho que é porque a saída lá de fora conta como esse mesmo mapa ah não é isso aqui ouvi que algo chamado de ouvi que algo chamado a adaga das flores da morte em algum lugar deste castelo parece ser uma antiguidade da idade média que foi revestida por uma mistura de venenos de todo o continente dizem que foi criada para matar demônios e monstros fascinante mas ninguém sabe onde está a gente vai achar também essa adaga né é uma cutscene lá na frente uma ceninha do jogo fantástica inclusive das minhas preferidas interações aqui cutscenes do jogo e o bagulho ta vermelho perdi uma estante saber que tinha alguma coisa pronto agora ficou azul vamos embora boa ler o desenho limpei esse mapa tudo azul aqui não tem nada então aqui vai vir o primeiro infeliz vou matar de espingada porque eu estou sem paciência eu estou com essa espingada aqui galera porque eu estou de New Game Plus mas a essa altura já dá para tu matar esses bichos te dão umas estatuazinhas que até compensa de você matar porque elas são caras quando tu vende lá no gordo o chato é que eles vêm por cima às vezes você não está olhando o chato né esse elevador aqui ó esquece ele agora né tu não vai interagir não vai descer agora a gente vai fazer primeiro roleplay aqui dessa parte eu vou de espingada porque eu sou paciência com esses bichos eu vou dar só um tirão toma vem outro cadê chato é isso que eles vêm por cima às vezes tu não vê me deu dano esse corno tá lá em cima aqui o caminho é um tanto linear né tu vai correr de boa vem mais um aí vamos matar eles aqui vem logo morreu cadê o outro? vem vem, vem, vem vem maluco, vem morreu também ele te dá essa estatuazinha aqui ó asa de cristal ela é cara para vender no gordo né então se ele te encurralar mata pelo menos tem uma recompensazinha para fazer upgrade das tuas armas eu estou sem fazer upgrade que eu estou acumulando para fazer das armas mais pesadas que game plus né galera o objetivo é rushar um pouco a história oh meu deus é bem mole esse bicho que graça é que agora eu estou errando gastei muita bala vacilei não pode ser assim né vai sim só um eu errei pelo amor de deus aqui a gente vai subir no telhado né só quero dar uma olhada onde é que esse bicho está porque ele ele vem por trás é um saco por cima e tu não tem tempo de ver mais munição né peguei vamos subindo aqui vamos enxergar essa parte também sem paciência com esses bichos está atrás de mim esse infeliz eu vou correr e matar ele lá em cima aqui eu tenho mais visão ó ele vai entrar pelo buraco eu vou matar vamos lá vamos lá não vou gastar mais bala de espingarda em ti não tá bom vai ter uns recurso aqui né ele te fez gastar bala pistola o dinheirinho não vale nada 380 nada a mesma coisa nada aqui aqui tu vai interagir com essa tirolesa a gente vai pegar a terceira máscara agora bem bem tranquilão tá bem na tua vista tem mais bicho vem vem olha ele bugado aí ó tá bugado ó legal bug ao vivo aqui ao vivo, quase ao vivo né que eu estou gravando olha o bugadão ali ó fala bugado beleza? fica aí ó tá não vou te matar não aí eu saio e ele vem atrás de mim só tava ele descer a escada aí e vim pelo buraco né não ele não vem deixa ele bugado lá tranquilo perder meu tempo meu tempo não agora sim galera agora a gente vai interagir com esse elevador aqui só ver uma parada que é o sótão por aqui que eu vim quero dar mais uma volta aqui ver se tem algum recurso dá agonia o mapinha vermelho só uma parada que eu deixei de pegar na verdade era pra eu ter descido o elevador galera uma volta aqui só pra conferir deixei de pegar alguma coisa peraí que tem coisa aqui o levazinho esqueceu desceu ali é telhado é vambora tô com saco não pra explorar tudo agora vamos lá a gente vai descer o elevador a gente vai pegar agora esse tesouro aqui o mapa do tesouro que eles deram pra gente o olho de lazureta é um item combinável né não vende ele logo segura não vende ele logo segura vai combinar ele fica super caro bora pai bora pai vai ser aí a gente voltou pra aquela parte do saguão esse elevador que não funcionava no começo agora ele funciona engraçado que ainda tá vermelho isso aqui não tem nada aqui não tem nada aqui janeiro a boneca de aulina tá vindo aí tinha que ter corrida ela tá bem na porta tô dizendo tem que correr galera vou tomar uma garrafada de volverinho dela a gente vai ao caminho da cozinha aqui ó cozinha beleza pra pegar o tesouro e ela vem mesmo atrás de ti ó até aqui ela vem cadê ela? bora boneca de aulina vem cadê ela rapaz ela tem que vir daqui né tá querendo abrir meu apetite é? ah essa bicha é muito chata velho suporta esses mostrinhos acima de mim vamos lá a boneca de aulina ficou pra trás chegando na cozinha pra variar vai ter aquelas moroaica e aqueles bichos lerdão de novo não sei nem se eu mato esse bicho cara já veio chega aí aqui a gente matou a filha da boneca de aulina vamos seguindo a gente tem que descer tudo cadê aqui? o que é isso rapaz? ceguinho ó vou virar bem aqui pra eu descer a ambientação escura eu já disse pra vocês isso e eu tenho dificuldade as vezes galera de enxergar a ambientação do jogo eu tenho um monte de bicho aqui cara não não meu deus eu tenho que usar o item de recuperar a minha vida antes do balde com esse filhinho que me acertou ainda não morreu? caramba vem 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 toma bala toma que rapariga eu toda vez me esqueço de apertar o botão de defesa né que serve fita tu perde mais lá opa olha peguei 15 bala, gastei quase pra matar esses 4 imbecil aqui aqui revoltado rapaz a gente vai abrir aqui é aqui o tesouro né galera pegar essa paradinha aqui função de fuzil aí tu tem que pegar uma bomba de tubo porque ela tá aqui ó a interação necessária da bomba de tubo aqui é aqui pra ela cadê a bomba de tubo aqui tu vai destruir essa parede aí que tá enfraquecido ó a vez que tu destruir essa parede eu tentei fazer isso aqui na faca né nunca deu certo ó empurrar o negócio na faca pra não gastar bala né pra ele ir lá deixa até que dá vou tentar um pouquinho aqui vamos lá pô galera se não der vou cair de bala aqui vou fazer no modo fácil peraí peraí essa é a indicação cara eu não consegui não é a primeira vez que eu tento tentei agora passando vergonha aqui no vídeo mas não deu então vou pelo modo fácil tu dá um tiro e o bicho vai lá ó acendeu agora tu corre logo pro outro enquanto ele tá balançando e acende logo o outro pô meu Deus errei esse bicho tem que tá balançando ó tem 10 bala mas consegui né aí aqui tu vai pegar o tal do olho de lazurita tu abre um caixão o olho de lazurita o olho de lazurita tá vendo ele é combinável aqui ainda tem uma paradinha cadê se não me engano é um cristalzinho não ficou azul ainda ainda tem alguma interação que eu esqueci tá aqui munição de pistola agora ficou ficou azul não porque tá interligado com o outro mapa né não tem mais munição de pistola aqui agora sim ó tudo azul Adão e Eva no paraíso olha que lindinho ó detonado com o Leroy é um detonado agora vamos embora daqui nós vamos voltar pro saguão principal né o caminho mais rápido é tu seguir aqui direto ó não volta por lá não beleza cadê o bagulho e eu cegando aqui pra enxergar pra variar vamos lá voltando e a gente vai subir escada vamos voltar pro saguão pro hall principal do do hotel que eu ia dizer do castelo galera e eu voltar pela cozinha deixei um bicho vivo lá e vai continuar vivo vou poupar ele né deixa ele aí ó o miserável ó deu passando aqui no pegar ah pega esse lerdão sala de jantar salão principal a gente vai pro salão principal vamos subir a escada vamos lá onde a gente botou o olho castanho nós vamos ter que matar a última filha da boneca de Olinda e ela tá louquinha aqui no hall atrás de mim matei as filha dela cadê ela eu não vou ficar aqui nessa parte porque parece aqueles mosquitinhos eu tô sem bagulho pra atacar pra matar os bichos não vou abrir olha lá vem o bichos taca bichos taca bichos tu vai abrir aqui tu vai direto pra porta se tu ficar parado ela te mata é a chave dimitresco beleza? abre logo que é um saco ela vai ficar esses mosquitos vão te pegar aí tu pega aqui pronto a última máscara pronto estamos com as quatro prazer ira alegria e tristeza moleque pronto pegamos a última máscara e vamos ter que matar a última filha da boneca de Olinda aí aqui salvo engano é esse item que tu combina com o olho de lazurito deixa eu dar uma olhada aqui é exatamente isso combina com o anel beleza pura olha aí tu vende ele e ele fica mais caro lá no gordo bora pai já peguei a máscara aqui tem uma coisa 380 lei que é a moedinha daqui ah te lascar se eu terminar 8 aqui preste bora lá papai fragmento ferrujado eu não preciso fazer munição agora né eu to sem fizeira deixa eu ver o que eu faço nessa bicha aqui vamos de espingarda né aqui essa altura do campeonato tu já tem a espingarda não é essa é a outra mas também é super forte recomendo tu fazer tu puxa logo essa parada aqui ó quando tu entra na sala aí tu corre e pega as bombas de tubo para equipa uma bomba de tubo beleza pura não atira nela ainda ai eu tenho que recuperar aqui ela me pegou ela me pegou felizmente vai daqui demora meu corpo toma bala acabou você não vai escapar você minha presa minha sem fizeira né minha espingarda ta muito forte tu vai ter que dar mais uns tirinhos uns tiros nela né não esquece de pegar tudo aqui tem bastante recurso só gastei uma bomba de tubo peguei mais uma pera ai essa cabeça de viado eu vou já pegar vamos ver se tem mais coisa pera ai ai tu tem que pegar essa cabeça aqui ó beleza nós vamos já mostrar a interação com ela como é que você sai beleza tudo azul vamos lá desce de volta passa por baixo do buraco ai onde estava a máscara que tu acabou de pegar tu vai botar a cabeça de viado cabeça cadê crânio cadê a minha crânio do bicho crânio de animal crânio de animal crânio de animal ta aqui ó tu vira ele de costa interage desparafusa só a cabecinha bota ai no buraco ó onde estava a máscara crânio de animal a porta abre e tu pode cair fora e o negócio ainda esta vermelho depois de eu abrir então quer dizer que eu esqueci de pegar alguma coisa que tem aqui vamos pegar porque o levoizinho não sai sem o bagulhinho ficar azul lá em cima ta tudo azul o que que eu esqueci vai aqui o que eu peguei né mano que bagulho estranho com a cabeça desse bicho Здравствуйте no m e o bicho tudo 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 aqui tudo é o quadro não é o quadro meu senhor Salão do prazer Meu senhor, o que que eu esqueci Rapaz, é aqui, tu quer ver? Não pode ser, aqui tá tudo azulzinho Ah, galera, tô sem... Vai ficar vermelho isso aqui É esse corno aí que eu tenho que investigar Não Cara, isso é munição, pô Fico nervoso com isso aqui Agora a gente já vai botar as máscaras Lá é, vamos embora A boneca de Olinda vem seca, meu irmão Vai te pegar, viu Toda vez eu me esqueço a ordem exata das máscaras Nem adianta tu botar, ó Deixa ela aí, vai devagarinho, deixa ela sair fora Isso aqui sempre vai acontecer quando tu jogar, né Sair dessa sala O seu objetivo é sair do castelo agora Tá que cair de bala nela já Vou te pegar já já, boneca Boneca de Olinda Belisca a lua Olha, olha, ela vai me ver, não tem jeito quando eu correr lá pra baixo Vamos só dar uma distância, ver se a gente bota pelo menos uma máscara Vem, otária Toda a linhagem da casa de militares exclusivos Se foi pelas mãos de alguém Agora quem diz que eu me lembro a ordem Aí é que o pau pondo Aqui é alegria Isso garoto, aqui é irado Não me faça perder tempo Ah, já tá em cima de mim essa cachorra Aí tu tem que subir Ela te mata, cara Ela dá muito dano com essa garra de bombeirinha dela Bora, maluca, vem Vem me pegar aqui, vem Isso, vem me pegar, vem Boa, boa, boa Eu testei ira e o que? Eu nem me lembro Tá na hora aqui Então aqui é prazer Não é E não fico esperando voltar a interação Tenta outra, vai Se tu ficar esperando ela te Meu Deus, não acertei nenhuma Que coisa ridícula Correr de novo dela Vem, mulher de Olinda Vem, mulher de Olinda A primeira aqui da esquerda, rapaz Mas eu acho que tem uma ordemzinha Isso, garota É alegria Tem uma interação, né Acho que a inscrição tá atrás da máscara Parece Oh, meu Deus Ela já tá aqui Que bicha chata Rapaz, eu fiz isso Dez vezes, eu esqueci Bora, maluca Vem Vai Vou sair do castelo Senão tu vai me cair de quebra no pau Maluca doida Vou testar uma por uma aqui Que se lasca Prazer Isso, garoto Prazer Aqui é alegria Ira Não É alegria Vai ver Alegria Prazer Alegria Vou botar mais uma Tristeza E a outra Ira Na verdade Na verdade é Ira Que ela era Ira Vem, Filiz Vem pegar Detalhe Tu tem que botar as quatro máscaras Não vai ficar na porta não Que ela te pega Tu bota as quatro máscaras Espera a porta abrir Ela vai abrir aos poucos Eita Ai Ela tem bom alcance A garra dela é imensa Ira Oh meu Deus Ira é aqui, maluco O anjo da Ira, tá Eu já sei que é Ira Vem, vem Vem pegar Vem me pegar que eu te dibro 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 Meu Deus Interage, pelo amor de Deus A última máscara Ele fica sem interagir A porta demora pra abrir Tem que fugir dela Vamos driblar ela a última vez O método mais safe É tu correr pra cá pra cima E driblar ela aqui Em torno dessa mesa Que é o que eu sempre faço Pra não tomar dano Porque não é bom tu tomar dano agora Porque ela vai virar o boss agora Nós vamos enfrentar a boneca de Alinda É agora que eu me vim de ti, cachorra Então o brasileiro Vai ser a vingança Meu irmão E aqui Salvo engano Nesses dois aros Não tem nada É só pra te atrapalhar Pra tu morrer, né Não tem Boa Tem uma erva em uma parada Corre, corre, corre Agora eu vi uma das melhores cenas Do jogo Na minha opinião Galera A cena é muito fantástica Cara Acho muito legal Essa cena Uma das melhores do jogo Quando eu assisti Eu fiquei Putz Game Arrebenta Os caras arrebentaram Meu irmão Com a história Que coisa fantástica Que coisa fantástica Cadê a parada É Vamos interagir com a parada Eu achei que tinha alguma coisa Alguma munição Alguma coisa Não tem Tá tudo azul É agora Meu irmão Que coisa linda Meu irmão Essa cena Eu me empolgo Diga Lebró Que Negóisinho Pira Olha a adaga Que o maluco falou Vamos pegar a adaga É agora A vingança de Ethan O brasileiro Sofredor Tu vai ver Boneca de Alenda Eu te pego Ai Continua sofrendo Levou agora Uma agarrada Mas toma Boneca de Alenda Toma Na tua lata A bicha Chega Ficou Quase E vira pedra Ixi Maleque E agora Olha aí Sentiu Sentiu Ixi Olha a diabona Que ela vira A verdadeira face Da boneca de Alenda Maluco Criou a asa Virou um dragão Diabão Olha Que isso Maluco Tá louco Virou uma diabona Carne Carne Eu vou devorar você Eu vou devorar você inteiro Ela quer comer o leirosinho Ela quer comer o leirosinho Ela quer comer o camp Radical é de bala Cara Essa cena é maravilhosa O que é que eu tenho que fazer? Eu vou devorar você Vou preparar aqui pra hora que o gameplay volta Voltou aqui Aqui é mais cutscene Galera Você não precisa Espera aí Eu vou dar só um tiro Nela Atira no corpo Não atirem no bichão Atirem só no corpo dela Em cima Ai moleque Essa aqui é uma cena Aí o que é que eu tenho que fazer? Correr Corre meu amigo Perna pra que eu te quero Perna pra que eu te quero Agora tem bastante recurso Tem que ter Porque ela é tensa Vou criar só um itemzinho De restaurar aqui a mais Acho que dá Já posso fazer ela Eu não sei se eu gasto bala de esquivar Não vai na pressa Te desvia dela Só corre desvia Deixa ela esbarrar na parede Quando ela vem loucando Ela esbarra Agora Agora tu cai de bala nela Corre essa caixa Sem pressa Sem pressa Não adianta Se arrepender De novo Que jeito Que foda Boa Só ela Ela dá uma recuada Tu atira Dá até pra dar mais tira Agora eu agarro ela de jogo Ah E equipa No atalho O rifle Beleza Porque Tu vai ter Quando ela se distanciar Vai ter que atirar nela De longe Carregar o rifle Vai pra longe Essa hora eu até prefiro Quando ela vai pra longe Tocai de tiro nela Com o rifle Toma Toma cachorro Aí ela vai ficar paradinha Aqui Vou por trás Encher ela de tiro Toma Toma Se tio Se tio Errei Opa Carrega Malu Tu vai me esmarcar o que Malu Tu vai morrer Não vai morrer É Não vai morrer Não vai morrer É Não vai morrer É Não vai morrer É Toma Toma Voa de novo Cachorro Eu acho que ela voa Hum Não vai voar Não Não Meu Deus Errei Isso aí tu não deve fazer Já tem bala de pesto Ela vai bater na parede. Meu Deus! Que cheio é essa? Essa sentiu. Boa! Adoro quando ela voa. Vou brincar de sniper aqui. Cadê ela? Desista logo! Sua filha é nossa! Vou te acertar, cachorro. Compre que 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 Não, 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 não. Já foi. Vamos passar para a segunda fase dela. Aqui tu vai ter uma janelinha para dar um estilo nela, né? Eu vi isso da sua casa aqui! Apenas uma pequena janelinha aqui. Aproveita, aproveita e dá um estilo nela, né? Um. Olha ela. Opa, dois. Um danozinho, né? Para ajudar. Ah, não deu nem dano essa parte do outro. Você não tem mais órgão de dano! Acho que a parte... Eu acho que fica até na espátula. Quero ver seu vigor. Na verdade, aqui já é a cena. Eu vou te devorar pedaço por pedaço! Toma! 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 Acabou! Já não! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! TchauTchau! Busto vira pedra, ai tu ganha o item dela, que é carão né, a boneca não sei o que, não sei o que, o busto não sei o que de Lady Dimitresa, boa essa parada ai ó, Lady Dimitresa de cristal, muito show de bola vamos até olhar ela aqui né, vale a pena, cadê o fragmento de cristal, janeirão de madeira, você que é amaldiçoada e amor, pode falar mais baixo ai, minha mulher ta no telefone ali, estou quase botando ela para narrar aqui o jogo, olha a primeira parte da Rose que a gente pegou, show de bola hein, minha mulher ta no telefone ali, rapaz bicha ta falando uma alta confusão, eu já sabia o que de água é, espero que não seja para o meu lado, frasco sujo, pegamos, você vai ver, cada boss vai te dar um frasco desse, você tem que juntar os 4 frascos, beleza pura ó, olha, 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 a vingança de Inton Winters, show para a boneca de olhinha da cachorra, bandida, aí finalmente a gente fugiu do castelo né, Rose, 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 aqui não tem nada se eu não me engano, graças é que essa parte eu não me engano direito, aqui a parte que tu tem que botar o cone, ainda não é, boa garoto, nada, vamos salvar aqui, não, sim, salvar, pronto, eu terminei o item solicitado, por favor, entregue na casa com a chaminé vermelha, vai até as ruínas pelas cavernas, depois, casa com a chaminé vermelha, casa com a chaminé vermelha, vamos sim, bora, para o bar, beber, cair, levantar, confusão, tá rolando ali no quarto, maluco, o bicho tá pegando, olha, olha eu, olha aí o ponto pela janela, peraí que eu tô até desconcentrado aqui, de galerai, pois é galera, matamos a boneca de Olinda, o próximo episódio, nós vamos para casa Benevento, beleza pura, terceiro episódio, na verdade o quarto episódio, vamos fazer a casa Benevento, depois vamos fazer o tesouro Benevento, e o enigma do labirinto lá, detonadinho com Leroy, tutorial com índice na descrição, beleza pura, valeu galera, detonamos a boneca de Olinda, chupa essa manga boneca de Olinda, diga Leroy!